Pessoal, o ano está acabando, enquanto a contagem regressiva para 2023 não termina, fica aquela dúvida, o que fazer para ter um ano melhor? Me conta aqui no chat o que vocês costumam fazer, se tem alguma tradição, uma simpatia? E para ajudar quem está com essa dúvida, hoje a gente vai conversar com o Jorge Puglê, que é um tarólogo e vai nos explicar um pouco o que fazer para ter prosperidade, amor, paz, alegria, aquilo que a gente quer, né? Bem-vindo, Jorge! Olá, boa tarde! Abraço aos ouvintes desta Rádio Metrópolis! Maravilha, querido! Para começar, vamos falar uma coisa que todo mundo gosta, dinheiro! O que fazer para ter mais prosperidade financeira em 2023? Tem que ter quem chupe a sementinha de romã, né? Funciona mesmo? O que a gente precisa fazer? Olha, funciona, só que nós temos que levar em consideração que o ano de 2023 é um ano de colheita. Nós estamos no quinto ano de um processo de provas que começou há quatro anos atrás, e será um ano onde nós vamos colher aquilo que nós plantamos nos quatro anos anteriores. Então, será um ano bom para quem plantou coisas boas, e um ano não tão bom para quem plantou coisas não tão boas. A sementinha de romã funciona porque ela é de alta durabilidade. A romã é uma fruta, não sei se você já tiver oportunidade de comer, que a casca é muito do grano. E a sementinha lá dentro, você chupa ela, mas ela fica inteira. Então, o que se faz é chupar uma romã, sete sementes, e guardar essas sete sementes dentro de um guardanapo, dentro da carteira, para atrair dinheiro. É bem legal. E assim, dinheiro sem amor não tem muita graça. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Para trazer o amor, tem alguma simpatia para a gente? Tem. Depende muito do tipo de amor que você quer. Porque, na verdade, a gente tem vários tipos de amor, né? A maioria das vezes, as mulheres, elas querem casamento. E os homens querem relacionamento. Então, quando a mulher joga o buquê de noiva, os homens correm para longe, para não encostar, e as mulheres correm para perto para pegar o buquê. Então, no meio do caminho, os casais se encontram. Em geral, as mulheres usam roupa íntima de cores diferentes para se tornar mais atraente. E, querido, a gente passou por muita dificuldade. Você falou agora que viveu o lance da colheita de 2023. A gente passou por muita dificuldade por conta da pandemia. Então, assim, tem simpatia também para ajudar a ter mais saúde? Tem. Saúde, na verdade, depende de uma mudança interna de postura alimentar nossa. Nós somos aquilo que comemos. Então, quando a gente se alimenta de modo saudável, a gente compra saúde. Só que nem sempre é possível, porque às vezes é caro. Eu sei porque eu sou diabético. Então, o médico fala, olha, você não pode comer açúcar, você não pode comer massa, você não pode comer nada do que você costuma comer. Eu falei, bom, então eu vou morrer de fome. Brincadeira. Na verdade, é muito importante a gente seguir uma orientação e um plano, né? No começo do ano, a gente sempre faz planos. Vou reduzir meu peso em 10 quilos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E essas determinações de ano novo, elas funcionam se a gente planejar direitinho e tiver coerência. Então, saúde se obtém com alimentos naturais, com o sol sem excesso e com uma boa orientação. Tá vendo aí, né, gente? Não tem essa história da... Tem pra comer bem, pra ter saúde, tem que comer bem. Não tem essa história de ficar coisas mirabolantes. Mas vamos finalizar que tem, você já até citou, tem essa história das cores. Cita aí pra gente qual é a melhor cor pra gente passar a virada do ano. Bom, a gente deve considerar que existem três cores básicas e todas as outras cores são a combinação dessas três. Então, a gente considera o branco como a soma de todas as cores, né? Então, o branco, como representa todas as cores, é a cor mais indicada pra gente passar o Réveillon. A maioria das pessoas passa o ano novo de branco. De roupa íntima, roupa de cima, roupa de baixo, tudo, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas há variantes. Então, por exemplo, aí existem várias frequências. Cada frequência tem um significado. Então, a gente sabe que o arco-íris, ele vai do vermelho ao ultravioleta. Então, o vermelho são as cores quentes. Elas puxam pra paixão, pra sensualidade. O amarelo, que seria a segunda cor, que fica mais ou menos dentro do espectro, busca a prosperidade, o dinheiro. Então, se você quer mais dessa energia, você tem que vibrar mais na cor amarela. E o azul, na verdade, é uma cor que também tá lá no ultravioleta, é uma cor cuja frequência atrai as coisas mais elevadas. Então, a transformação se dá através da chama violeta, da cor violeta, que ela queima as coisas ruins e transforma nas coisas boas. O muito importante das simpatias é que você não pode fazê-las alcoolizadas. Então, você tem que fazer as simpatias na véspera de ano novo, mas sempre antes de começar a festa em si, de estar bebendo, né? É isso. A gente espera que tudo isso realmente ajude a gente a ter um ano novo, maravilhoso, que 2023 possa ser de muita prosperidade, de amor, de tudo enquanto que estiver de bom. Jorge, te agradeço. Te desejo um feliz 2023. Você vai usar a Kikô no Réveillon? Eu vou usar um branco. Ah, eu também. Então, vamos combinar. Até a próxima, querido. Até o ano que vem.